Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula de língua portuguesa. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 23 de outubro de 2020. Hoje é sexta-feira. Vamos relembrar o nosso alfabeto? Então, acompanhe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e a letrinha Z. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro de caligrafia e vamos fazer as páginas 26 e 27. Na página 26, nós temos a letrinha H, maiúsculo, e a letrinha H, minúsculo. Surge no céu e é barulhento. O helicóptero, que esquisito! Parece um grande mosquito, mas é de fato só um invento. Aqui vocês vão cobrir, né? E depois vocês vão copiar a letrinha H, maiúscula, e depois a sílaba A, E, I, O, U. E o som, o H não tem som. Então, vocês vão copiar a letrinha, vão cobrir, depois copiar a letrinha H, maiúscula, e H, minúscula. Depois, nós vamos treinar a letrinha H nas frases. Tanto o H, maiúsculo, quanto o H, minúsculo. Aqui nós temos a frase. Hélio toca hinos na arpa. A próxima frase é, quantas hélices um helicóptero tem? Depois, vocês vão copiar a palavrinha harpa e hélice aqui abaixo. Depois que vocês cobrir e copiar todas dessa página 26, vocês vão colorir as imagens que tem, tá? O helicóptero, essa imagem aqui da harpa com a criança, e uma hélice de helicóptero. Depois, vamos para a página 27. Na página 27, nós vamos treinar a letrinha J, maiúscula, e a letrinha J, minúscula. O jabuti é tranquilo à beça, mesmo se acorda atrasado. Vai caminhando sossegado, devagarinho, sem pressa. Então, vocês vão cobrir, copiar a letrinha J, maiúsculo, e depois as sílabas. Já, G, G, J, 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 U. Depois, a sílaba minúscula. Já, G, G, J, J, U. Depois, vocês vão treinar as frases usando as letrinhas J, maiúsculo, e J, minúsculo. Na loja, há um jipe japonês. Então, vocês vão reescrever essa frase aqui abaixo. Depois, você já comeu caju e cajá? Então, vocês copiem essa frase aqui abaixo. Lembre-se de fazer com calma, capricho, tá? Não pode separar as letrinhas. Tem que ser tudo junto, sem tirar o lápis do papel. Depois, vocês vão copiar a palavrinha jipe e caju. E, no final de tudo, vocês vão colorir o jabuti, o jipe e o caju. Essa é a nossa aula de hoje, né? De língua portuguesa, no livro de caligrafia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!